Tudo o que ele fala é verdade e Ali Libraim se comportou como um verdadeiro vilcovarde com Sila Turcoglu. Ele estava ciente de toda a covardia que estavam fazendo por um punhado de ingressos pagos pelo pai de Nanuka e Ali Libraim que se voluntariou para treinar Nanuka no tiro com arco montado a cavalo e ajudou ele com uma professora de turco porque essa mulher nem sabia o idioma mesmo que gostássemos do trabalho de Ali Libraim. Com dor devemos aceitar que ele agiu como o ser mais desprezível.Dizem que Alil e Sila eram um casal? Pois bem, ele já tinha tesão com Nanuka, uma mulher casada que estava julgando fora uma filha doente então Alil se preocupou mais com uma adulteira com ela, ele se divertiu e muito bem nos bastidores. O que com Sila, uma menor de 17 anos, a princesa Sila Turcoglu não conseguiu. Continua fazendo sucesso. Ninguém e nada pode substituir Sayon, Sila Al esse casal conseguiu o que muitos atores não conseguiram nos últimos tempos. Dois casais Cam barra Dometi e Ibrahim barra Bir se vêm à mente. Para Caramel, este casal Sayon foi sua chance de fazer história, mas eles não entenderam sua importância na economia do filme, muito menos a importância fundamental do desempenho implicitamente excepcional de Fleurs a decidir. Apostaram mal na prova da Eman que o destruíram em SES3 e na inutilidade e inulidade da personagem feminina e na incompetência da bailarina. A oportunidade de uma série diária de sucesso foi julgada na SESTA com o assassinato de ser todo transformado em uma bufa tragico. Dometi que é um grande fracasso. Que pena tudo o que fizeram com a Sila. Além de você dizer que ama a Sila, prefiro que você diga a verdade do que continuar alimentando as pessoas que acreditam nesse amor, e denegrirem a Sila porque dizem que você é triste, tem um tom. E digam de uma vez por todas que não é verdade, e cada um siga a sua vida, porque a Sila não pode ficar com ninguém porque a primeira coisa que eles fazem é comparar você com você. Jogaram bem na série porque na vida real, você não estava lá com a Nanooka e ninguém disse nada, agora deixa a Sila ser feliz, ela merece. Todos eles no começo não se destacaram na cena porque você joga lama em ninguém, mesmo que alguém conhecesse Sila desse filme e a relação com Aliel ficou famosa. Agora cada um escolheu o seu caminho e não é bom lidar com eles para caluniar Aliel para levantar o Sila ainda tem um caminho a percorrer tão longe e ele se destacou no amor que não vimos nenhum no Al. Obrigado por ler meu comentário e expressá-lo, mas talvez eu esteja errado, o tempo dirá quem é quem, e mesmo que soubéssemos espanhol ou italiano, entenderíamos você perfeitamente. Todos têm o direito de expressar sua opinião sobre a série ou os atores, mas não cabe a nós julgar sua vida pessoal como fãs e admiradores deste ou daquele ator. O pessoal sempre fica nos bastidores, se esses eventos aconteceram no set, então, isso é culpa do roteirista Nasmia, gerente, produtor, o que nos permite tecer intrigas no set, a vergonha e a vergonha da indústria cinematográfica turca, portanto escrevo assim, um juramento, confiável e seus outros projetos, o mesmo. Mas você tira esse roteirista, você tem tantos escritores e diretores talentosos, e exalta essa mediocridade, todo mundo já conhece a história de Nasmia e Nanaconda, a múmia da era do gelo, e até mediocre, anda com ossos, porque conquistar o mundo pelo dinheiro do papai, e mesmo com essa roupa, ela se imaginava estilista. Em geral, longe de essas pessoas e séries continuarão a ser populares entre os telespectadores, especialmente as séries. Solaturkogludoga kizil sik serpete sempre linda, uma menina, mulher, princesa, seus princípios, família, amor pelos outros, respeito humilde, simplicidade, a torna tão linda e especial para os fãs, e o mundo respeita seus limites, seu país, e o melhor isso é lindo, aos olhos de Deus, seja feliz, princesa, que seu sucesso continue em cada passo que você der, e Deus, o criador de todas as coisas, vai te ajudar com essa outra pessoa. Não falo mais nada porque parei de ver tudo sobre eles não é bom só espero que estejam bem e flique-se também com quem sempre que quiser mais deixa a Sila turkoglu em paz porque ela não vive falando da vida nem de nada nesse ambiente então paz e saúde a todos por favor. Quem Sila tem que respeitar? Ela lutou sozinha quando foi maltratada no Imanet para ela ir embora, mas uma jovem não fala isso, a única coisa que ela queria é ser reconhecida pelo seu trabalho de atriz, que vergonha as pessoas que defendem os mal intencionados que causaram tudo, aqui é que cada um seguiu o seu caminho, Ou seja, a Lil ficou onde quis e ela é a dona de traçar um novo rumo em sua vida, é uma série, Sila tem novos desafios como toda jovem, desejo que ela seja feliz em tudo. Muito bem Sila, você é uma princesa linda e talentosa, deixa o Ariel fazer o comercial dele com a Nanooka e as mulheres da Georgia, porque no final nenhuma atriz turca vai querer interpretá-lo, porque ele é um idiota, quando as coisas ficam difíceis, ele forja e desiste do colega, ele está esperando alguém com muito dinheiro vir comprá-lo, Todos os produtores turcos deveriam desistir dele e tocar na Georgia, onde ele faz sucesso. Oi, sinto muito por esses comentários doentes feitos ao meu querido ator Alil, e a você meu querido ator, você sempre tem que medir e analisar seus passos e as palavras que saem da sua boca, e ter um pouco de perseverança. Ela é uma garota muito bonita, se você a ama deveria ter respeito por ela por tê-la, você também tem esse respeito, não deve cair na arrogância, não gosto da Nanooka, mas a respeito como igual. Alil, Alil, você é muito fofo e eu não quero que ela caia e eu sei dessas coisas, eu não tenho a veracidade das coisas, mas você tem que ter muito tato para tudo, você é amado, muitas bênçãos para você, meu amado Alil. Teria sido bom se eu não tivesse lido esse na Budvar, mas vou dizer uma coisa que Nanooka foi uma debutante na série turca e ela desempenhou o seu papel de forma muito brilhante, ela é uma artista e sabe o que é atuar. Você deve saber que aquele que insulta os atores convidados de um país estrangeiro, há dois ou três atores no país de Nana e eles não precisam testar o solo por anos. Eles já são jogadores estabelecidos. Há muitos atores convidados da Geórgia e ninguém joga lama nelas, pelo contrário. Então, por favor, pare de fazer acusações sem sentido contra os atores. Quem é velho e quem é jovem, pense normalmente sem mentiras e boatos. Bela análise. Provavelmente há muita verdade. Em todas as séries turcas os atores se apaixonam por um colega, o que é um completo absurdo. Nós amamos esses dois personagens magistralmente interpretados apesar do roteiro muitas vezes ruim e cruel. Nós assistimos os dois. E é por isso que toda a equipe Caramelos liderada por Nash deveria se desculpar com o público de milhões pela fraude para zombar da inteligência do público. Roteiro estranho. Alil cometeu o erro de sua vida ao aceitar interpretar o personagem de Yaban com um parceiro que não tem absolutamente nenhum carisma. Não vamos falar sobre atuação. Desastre. Ali ele deu um tiro no próprio pé dizendo que era N e N extra. Riu na cara de todos nós. Desonesto. Se ele continuasse no personagem Yaman hoje estaria entre os primeiros. Está nas redes sociais isso é um conto. Faça uma boa ação e ficará para sempre. Veremos no futuro. Talvez haja algo. Está tudo estranho e distorcido. Só sabemos que são três temporadas um desastre total. Infelizmente.